Bom pessoal, a partir de agora eu não vou aparecer muito, só em algumas aulas onde há necessidade de eu estar explicando alguma coisa no quadro. O objetivo mesmo é vocês aprenderem comandos elétricos. E se alguém te perguntasse ou pedisse para você definir comandos elétricos ou um painel de comandos elétricos, o que é um painel de comandos elétricos? Digamos que eu vou tratar com você como se você não entendesse absolutamente nada de comandos elétricos. Só ouviu falar, mas não sabe o que é. Pois muito bem, um painel de comandos elétricos é composto de dispositivos elétricos. São componentes de um sistema automatizado que recebe os comandos do circuito elétrico, acionando as máquinas elétricas. Que tipo de máquinas elétricas? Na verdade eu nem gosto de dizer máquinas elétricas, eu poderia dizer cargas elétricas. Por quê? Porque ele pode acionar todo tipo de carga elétrica que você possa imaginar. Por exemplo, cargas indutivas, motores elétricos. Motores elétricos são cargas indutivas. Ele pode acionar também cargas luminosas. No caso de iluminação, você pode automatizar um sistema de iluminação de um condomínio, por exemplo. Ele pode ser utilizado para acionar cargas resistivas. O que é cargas resistivas? Resistivas são todo tipo de equipamento elétrico, que seja doméstico, comercial ou industrial, que tem resistência, que serve para aquecer. Por exemplo, uma extrusora. Eu já trabalhei em fábrica de plástico, onde tinha uma máquina que esquentava a determinada temperatura. Não era o operador da máquina, só via de longe. Mas ela tinha um banco de resistência para poder derreter os polímeros. Daí fazia os fios para a gente fazer os sacos de ráfia. Esse é só um exemplo. Aquecer. Então, todo equipamento elétrico que tem a função de produzir calor, ele usa resistência elétrica. O chuveiro, por exemplo. O banho-maria que tem nas indústrias para esquentar as marmitas. Enfim, são cargas resistivas que têm resistência. Outro tipo de cargas que o contator pode acionar são cargas capacitivas. No caso de banco de capacitores, por exemplo, seria o exemplo mais fácil de mencionar para você entender. Em um painel de comando, pessoal, existem hierarquia. Na montagem, digamos assim, na construção do painel de comando existe hierarquia. Hierarquia é aquele fato de que sempre tem alguém acima de alguém comandando. Na empresa, na sua casa, no exército. Em qualquer departamento sempre vai ter alguém que vai estar acima de alguém. Então, o painel de comando não é diferente. E, por lógica e consequência... Aliás, a gente vai falar muito em lógica. Painel de comando é muito raciocínio lógico. Então, eu tenho aqui um painel de comando. Como vocês podem ver aqui. E a primeira aqui, na primeira baia de cima. Vamos chamar isso de baia. Vocês estão vendo o laser aqui. Eu tenho os dispositivos de proteção. É a primeira coisa. A primeira linha de cima, a primeira baia. Você tem os dispositivos de proteção. O que são esses dispositivos de proteção? São disjuntores. Disjuntores. No caso, ele pode ser unipolar, bipolar, tripolar. Pode ser disjuntores com dispositivo de seccionamento remoto. Que é o caso desse daqui. Detalhe. Isso daqui, pessoal, é apenas uma apresentação. Tá bem? Depois, a gente vai ver uma videoaula de cada componente desse daqui. Mesmo que a videoaula seja pequena. De 3 minutos, 4 minutos. Mas, vai existir uma videoaula na sequência de cada um desses dispositivos. Você não precisa se preocupar, nesse momento, com diagramas complexos. Por exemplo, estrela triângulo. Estrela triângulo com reversão. Como que é? Esquece isso. Esquece a receita. Foca nos ingredientes. Se você aprender a fazer os ingredientes, você cria as suas receitas. Estrela triângulo, partida direta com reversão. Um esquema de uma bomba de água, por exemplo. De recalque. Isso daí são receitas prontas. Então, não fique limitado a isso. Foque na construção dos ingredientes. Você, dominando os ingredientes, você cria as suas receitas do jeito que você quiser. Tá bom? Então, aqui nós temos os dispositivos de proteção. Que protege. O nome já é bem lógico de entender. Na sequência, geralmente, a gente tem os dispositivos de seccionamento. Seccionamento é tudo que serve para abrir um circuito. No caso de contatores. Até já falando de contatores, a gente, basicamente, só existe dois tipos de contatores. O contator de potência e um contator auxiliar. Contator de potência não quer dizer que esses pequenininhos é contator auxiliar. Não, pode existir um contator desse pequenininho aqui de potência. Ele vai ter uma capacidade de condução de corrente baixinha. Em torno de 6 amperes, 5 amperes. Existe diferença. A gente vai aprender isso detalhadamente. Agora é só uma apresentação. E temos também os dispositivos de comutação. Que são relés. Geralmente são relés temporizadores. Pode ser também esses relés com timer. Que você pode estar programando para ele ligar a um determinado horário do dia. Desligar em um determinado horário. Existem outros tipos de relés que seriam para partida compensada ou em rampa. No caso de estrela triângulo. Isso daqui são borneiras. Que tem praticamente a única função de receber um condutor. E possibilitar que dispositivos fixos e móveis sejam removidos do sistema com muita facilidade. Por exemplo. Como esse painel aqui é didático. Todas essas botueiras que vocês estão vendo aqui. E essas sinaleiras. Elas estão aqui. Elas estão conectadas daqui até aqui. Por que? Porque aqui nessa parte de baixo. Eu posso retirar esses dispositivos. E criar vários projetos. Nela que eu não mexo. Eu já sei elas o que são. Quais são essas botueiras que estão aqui. Então aqui fica fixo a vida toda. Eu só mexo essa parte de baixo. Para poder criar projetos, ensaios. Para ilustrar melhor o aprendizado. A utilização dos dispositivos. Beleza? Seguindo aqui na parte de botueiras. Nós temos aqui uma botueira. Praticamente de segurança. Com a chave. Por exemplo. Isso aqui ela está em um painel de comando. Em um painel operacional. Deu meio dia. Por exemplo. O operador vai almoçar. Ou precisa sair momentaneamente. Ele pode trancar e levar a chave. Nada para cá vai funcionar. Isso daqui é uma chave de segurança. Isso daqui seria uma sinaleira sonora. Quando a gente vai ver ele em funcionamento. Quando energizar o painel. Ela bipa a alarma. Avisando o operador que a bancada. O painel de comando está energizado. E aqui são sinaleiras. Temos uma sinaleira vermelha. Temos uma amarela. E aqui são botoeiras. Essas botoeiras chamam-se dispositivo de comando. Porque o nome já é meio que subjetivo. É algo que você comanda. Eu quero que esse contator arm. Atraque. Eu vou comandar por aqui. Vou apertar aqui. O start. Vou estar dando um comando. Quero que ele desligue. Vou estar apertando aqui o vermelho. Estou em uma situação de emergência. Eu vou estar apertando esse outro botão grandão aqui. Depois a gente vai ver isso. Com muita clareza. Inclusive. Como essa botoeira aqui. Que vocês estão vendo. Observe que nós temos aqui uma hierarquia. Igual eu já expliquei. Geralmente o botão de emergência é sempre o primeiro. O segundo seria para parar o sistema. Esse segundo ele é acionado. Intencionalmente. Sempre que você quer parar o sistema. Esse daqui obviamente para você iniciar o sistema. Ligar o sistema. Uma máquina, um motor. Seja o que for. E observem aqui de perfil. Que. Essas botoeiras aqui. Que é para parar. E para ligar. Elas ficam salientes. Esse corpo aqui do botão. Já essa de emergência. Essas de baixo. Elas ficam rente. Ao sistema. Que é para não ser acionada. Sem intenção. Por acidente por exemplo. Às vezes o processo não pode ser interrompido. Agora. A de emergência. Não. Propositalmente. Ela tem que estar saliente. Observe que ela está. Sempre à frente das outras. Que é justamente com a intenção de. No caso de emergência. Você tem uma possibilidade de. Apertar ela. Para poder parar a máquina. De repente alguém está se acidentando. Ou está havendo super aquecimento. Ou qualquer outro tipo de problema na máquina. Está acostando peças erradas. Então. É importante que ela esteja. Visível. E de acesso fácil. Tá. Aqui eu tenho um módulo de automação. Via internet. Aqui eu tenho um termostato eletrônico. Achei importante manter esse termostato. Esse termostato eletrônico. Aqui no painel. Porque tem muita gente que está fazendo esse curso. Que trabalha com. É. Com. Com. Refrigeração. E climatização. Isso aqui é um inversor de frequência. É. Desse lado aqui. Eu tenho dois motores. Esse motor aqui. Ele é monofásico. Tá. Esse daqui. Ele é monofásico. 220. 220. Fase fase. Ou fase neutro. E esse daqui. Ele é trifásico. Tudo bem. Como eu não tenho um trifásico. Aqui na bancada. Ele funciona somente. Mente. Através. Do inversor de frequência. Na. No módulo. Quando for liberado. O inversor de frequência. Vocês vão entender. Direitinho. Como que. O inversor de frequência. Funciona. Tudo bem. Então basicamente. Essa é a apresentação. Dos componentes básicos. Que vocês encontrarão. Em um painel de comando. Aqui também. Eu esqueci de falar. Mas aqui também. Nós temos um. É um disjuntor motor. Uma espécie de disjuntor. Apropriado para motores elétricos. E aqui também. Acoplado ao contator. A gente tem também. Um relé térmico. Repetindo. Reforçando. Que todos esses dispositivos. Serão apresentados. Individualmente. Aula por aula. Vocês vão. Olhar bem de perto. Para vocês. Entenderem assim. Vou estar mostrando ele. Bem de perto. Para vocês verem as siglas. Os números. Vou estar desmontando. Um contator. Para vocês. Verem como que ele é. Por dentro. Dá para fazer manutenção. Dá para trocar peças. As nomenclaturas. Que são padrões. Isso aqui. São padrões internacionais. Quando você vê. Essas nomenclaturas aqui. Esses códigos. L1. L2. L3. NC. NO. Pode ser aqui. No Japão. Em qualquer lugar do mundo. Vai ser tudo igual. Porque são normas internacionais. Tudo bem? É isso aí. A gente se vê. Na próxima aula. Número. Número. Obrigado.